Mas como que você sentiu, assim, desculpa só, porque eu imagino que, né, menos o técnico, se é que é possível separar isso, né, e mais o humano, o pessoal físico, assim, deu um frio na barriga, assim, quando você, essa torcida que é enorme, que é tão inflamada, e pegar o time naquela situação, quer dizer, o que sente um técnico quando chega ali no Parque São Jorge nesse momento? Bom, quando eu caminhei pela primeira vez nos corredores do parque, eu senti uma coisa não muito boa, para te falar a verdade, né, o ambiente era muito pesado, o torcedor estava muito irritado, magoado, chateado com tudo que estava acontecendo, a equipe ia acabar de cair de divisão, né, então era óbvio que o ambiente era o pior possível. Na própria apresentação, quase 30 dias depois, né, houve um protesto, jogadores sendo chamados de mercenários, cachaceiros e outros adjetivos, né, nada gloriosos, e se iniciou um trabalho para fazer toda essa recuperação. Não existe coisa melhor para um técnico de futebol do que fazer uma remontagem e depois você vê o resultado positivo dessa remontagem. Isso deixa a gente muito orgulhoso do trabalho que escolheu para fazer como profissão, sem dúvida nenhuma. E ver a alegria do torcedor, como nós começamos a ver quando subimos da Série B para a Série A de volta, né, no Campeonato Paulista deste ano e agora na Copa do Brasil, ah, isso não tem preço.